Oi, eu sou a Tamires, bem-vinda por aqui! E nesse vídeo eu vou falar sobre falsas economias que acontecem muito na hora de comprar maquiagem. E aí, já compartilha esse vídeo com suas migas pra elas ficarem sabendo e já ficarem de olho nessas ciladas que eu vou contar aqui. E também já se inscreve no canal se você gosta de maquiagem e quer consumir esse item maravilhoso de uma forma mais consciente. Vambora! E a primeiríssima falsa economia desse vídeo vai ser ela, a caixa de assinatura de maquiagem. O que falar dela? É aquele recebido pago maravilhoso, né, que chegam surpresas na sua casa de maquiagem, que você recebe produtos ali, muitos você vai gostar. Mas também é aquela, né, até quando a gente vai comprar pra gente mesmo, a gente erra. Imagine outra pessoa fazendo a seleção pra gente. Consequentemente, vai ter um produto ali ou outro que você nem vai gostar e nem tava precisando, sabe? Então acho que é uma compra que não é muito consciente. E a segunda economia desse vídeo é você fazer estoque de produtos que você nunca usou só pra aproveitar o desconto. Sabe essas ofertas tipo, leve um e paga o segundo com metade do preço? É mais ou menos assim. Na maquiagem também acontece de ter umas ofertas bem doidas pra você aproveitar e levar em quantidade. Você nunca usou esse produto, então o que é que pode acontecer? Você não gostar e ter dificuldade de passar esse produto na frente. Você ter dois produtos parados na sua necessaire e não só um. Vou falar agora da economia que eu mais aproveitei. E a economia é você completar o carrinho só pra conseguir o frete grátis. Gente, eu tinha ódio a pagar frete. Eu não... Ah! Tem uma coisa que eu tinha mais raiva era pagar frete. Porque, sei lá, o produto que eu queria comprar era 40 reais e o frete era 20. Aí eu ficava, pô, metade do preço do produto é só pra ele chegar até aqui, que saco. E aí sempre chegavam aqueles avisos no site dizendo assim, Com mais 100 reais o seu frete é grátis. E aí eu ficava, ai meu Deus, o que é que eu consigo encontrar? O que é que eu consigo desenterrar nesse site aqui? Então, nossa, esse frete aí saiu caro, viu minha filha? Porque o que você comprar daí, no desespero, provavelmente você não vai conseguir encontrar nada bom e não era o que você tava precisando. Então, economia... Agora, essa economia é basicamente um oferecimento da economia anterior, viu? Essa aqui pega muita gente. Que é você colocar um valor mínimo no seu carrinho pra conseguir um brinde. Seja ele um batom, um creme, enfim. Todo site de maquiagem vai ter o seu brinde irresistível. E no meu caso, eu quase que caindo nessa essa semana, viu? Eu tô precisando comprar base. E aí fui nesse site e ele disse, com 300 reais em compras, ganha um primer. Só o primer é 120 reais. Eu pensei, pô, então meus produtos custariam 180. É um bom negócio. Não. Eu já falei nesse vídeo aqui que eu não consumo mais primer. É um produto que eu não vejo muito sentido. E mesmo assim, eu me vi quase caindo aí nessa cilada, né? Que bom que eu tenho vocês aqui pra conversar sobre essas coisas. Falar sobre consumo. Porque eu tenho que alertar vocês sobre isso. O mundo da maquiagem é muito lindo. Mas também tem umas armadilhas aí que a gente tem que se desvencilhar, viu? Já comenta aqui embaixo qual dessas economias você mais fez uso. E eu espero ver vocês na próxima semana. Um beijo. Tchau!